Pelo menos oito pessoas foram presas acusadas de fingir ajuda a idosos em caixas eletrônicos para desviar dinheiro das contas deles. Os golpistas agiu em todo o Brasil e o chefe da quadrilha foi preso dentro de um avião no Aeroporto Internacional de São Paulo. A câmera de segurança do banco gravou o golpista abordando a aposentada dentro da agência no caixa eletrônico. Ele é Maurício Pereira Ramos, criminoso com diversas passagens pela polícia. No caixa ao lado está o comparsa dele, Anderson Leonardo da Cunha. Maurício oferece ajuda e sem que a aposentada perceba, ele consegue o código para habilitar o uso do aplicativo do banco em um celular. Repare que Anderson tem um aparelho na mão e chega a mostrar para o comparsa. Em instantes, o aplicativo com acesso à conta da aposentada é instalado no smartphone do criminoso. Muitos deles nem sabem que existe isso. Eles vão no banco porque vem realmente no banco, a sede do banco, como um local seguro para fazer as suas transações. Só na Grande São Paulo, os golpistas enganaram pelo menos 13 aposentados. Eles fizeram saques, transferências e até empréstimos nas contas correntes das vítimas. Desviaram mais de 2 milhões de reais. Segundo os investigadores, a quadrilha aplicou o mesmo golpe em outros estados. Além de São Paulo, os bandidos fizeram vítimas em Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás. No total, 8 pessoas foram presas. 6 delas emprestavam as contas correntes que recebiam o dinheiro desviado dos aposentados. Maurício, o chefe do bando, foi preso dentro de um avião no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, minutos antes da decolagem. Ele ia para Santa Catarina. Na delegacia, a única preocupação dele era literalmente fugir dos cinegrafistas. Não, 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 não.